Opa, 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 opa Cê é louco Minha nossa, vocês escutaram isso? Cara do céu, cê é louco Cara, eu escutei aqui, ó Eu escutei aqui, pessoal Eu escutei aqui, ó Opa, 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 opa Parece que eu tô vendo algo lá Parece que eu tô vendo algo lá, pessoal, dá uma olhada Dá uma olhada naquilo, ó Olha isso, ó Olha isso, cara Cara, parece que eu tô vendo algo lá, pessoal Ai, minha nossa Cara, eu tô vendo algo lá Eu tô vendo algo lá, pessoal Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo Tem aqui, pessoal Eu escutei aqui, ó Opa, 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 opa Parece que eu tô vendo algo lá Parece que eu tô vendo algo lá, pessoal, dá uma olhada Dá uma olhada naquilo Dá uma olhada naquilo, ó Olha isso, ó Olha isso, cara Cara, parece que eu tô vendo algo lá, pessoal Ai, minha nossa Cara, eu tô vendo algo lá Eu tô vendo algo lá, pessoal Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Com muito cuidado ao chão aqui tá pessoal Pra não encontrar animais peçonhentos aqui ó Cara E olha que obscuro que isso Você é louco São muitas folhas Cara As cobras podem estar debaixo Isso aqui não é legal Cara E já dá pra ver a casa lá Opa 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 Você é louco Não é legal Coração veio na boca aqui agora Pessoal Você é louco Sem dúvida obscuro Os galhos vão quebrando no rosto Pra vocês terem uma ideia Cara Olha isso Eu peço licença aqui do local Cara Com um zilhão de terra de aranha No meu rosto Pra vocês terem uma ideia Essas aqui são as árvores Que estão mais baixinhas Mas as de lá São mais altas Olha isso Muito mais alto Que a casa Vocês imaginam o tempo Que faz que eu não venho gravar aqui Faz muito tempo Opa Eu escutei algo Escutei Escutei Teve algo andando aqui ao meu lado Fez Tum 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 Ah Cê é louco? Quase botou em mim, cara Ah Ah Cara, é assombrado Olha isso Eu entrei aqui de novo Eu escutei Fez Tum Ah 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 Eu tô inteiro arrepiado Vocês não tem noção Cara, eu tô muito arrepiado Minhas canelas Tá enrugada Tá estufando o cuturo Eu lembro que esse arame Enrolar na minha perna Cara, uma gravação Que eu tive aqui Cara, que estranho são essas coisas Bom, enfim Aqui, ó Havia o poço Que eu disse a vocês, ó Vocês estão vendo a tampa aí? Certo? Ele foi soterrado Não é nem bom chegar, cara Porque, ó Dá pra ver que tá abrindo buracos Quer dizer que existem coisas que estão descendo lá Certo? Sem dúvida Obscuro Aqui o local Ok Havia uma pia aqui, pessoal Eu já peguei vultos aqui nesse lugar Já tiveram manifestações fortes aqui E este É o poço Vocês estão vendo os destroços aí, ó Certo? Onde havia o poço aqui A tampa A tampa que era do poço Cê é louco E as manifestações que já tiveram aqui Nesse lugar Opa, 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 opa Existe algo aqui próximo a mim Que já sentiu a minha presença aqui nesse local? Ali tem uma garagem Esqueci de dizer pra vocês Ali também tem uma garagem Certo? Eu não sei se a câmera tá pegando algo branco lá Mas é uma garagem E mais duas casas lá pra longe Que eu não sei se existe Porque não tem visibilidade, pessoal Quem é que está aqui próximo a mim? Estou sentindo a vossa presença aqui Em 1487 Foi publicado pelo clérigo católico Enrich Klemmer O documento Maleus Maleficarion Em 1486 Foi escrito Mas a história Deu-se início no século XVI Em 1692 Em Salém Quando duas mulheres Com casos estranhos Foram diagnosticadas Por um médico Dizendo ser bruxaria Entre portais Esfinges Enigmas Elas estão Vagando Num mundo Obscuro Trago a vocês A Bruxa Chitana Opa Tem algo próximo aqui Opa Ai, cara Eu estou inteiro arrepiado Quem é que está aqui? Opa, opa, opa Rapaz Cara, eu estou sentindo uma dor muito forte no meu estômago Opa, opa Parece que eu vi algo pra cá Eu vi algo aqui, pessoal Eu vi algo aqui, ó Como se estivesse aqui, cara Espero que a câmera tenha pego Opa Ai 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 Eu sei que voz está me ouvindo Opa, escuta Fez barulho de novo Fez sua Quem é que está aqui próximo a mim? Rapaz Rapaz Quase que eu cuspi o coração lá Cara, você é louco? Ai Ai, minha nossa Cara, você é louco? Opa Opa, opa, opa 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 Você é louco... Opa! Ih, nossa, vocês escutaram isso, pessoal! Cara do céu! Você é louco! Cara, eu escutei aqui, ó! Eu escutei aqui, pessoal! Eu escutei aqui, ó! Opa, 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 opa! Parece que eu tô vendo algo lá! Parece que eu tô vendo algo lá, pessoal! Dá uma olhada! Dá uma olhada naquilo! Dá uma olhada naquilo! Olha isso! Olha isso, cara! Cara, parece que eu tô vendo algo lá, pessoal! Ai, nossa! Cara, eu tô vendo algo lá! Eu tô vendo algo lá, pessoal! Olha aquilo, olha aquilo, olha aquilo! Ai! Cara, e tem um aspar de abelha ali, cara! Tem que ficar esperto com isso, ó! Que perigo, cara! Opa! Cara, que sentimento horrível! Opa, 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 opa! Tá tocando em mim aqui, cara! Cara, eu tô assombrado, eu tô assombrado! Cara, e o que que era aquilo? O que que era aquilo, pessoal? Cara, é impressionante! Impressionante, cara! Ai, minha nossa! Ai, minha nossa! Meu rosto tá tudo cortado já, cara! Cara, do céu, olha isso! E outra casa lá de fundo! Eu vou estar descendo aqui! Opa! Mais asas novamente! Cara, você é louco! Opa! 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 Tá um monte de pau podre aí, não é legal, cara! É perigoso! Ai, minha nossa! Opa! 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 Opa, eu peço licença aqui do local Nossa, olha isso pessoal Dá uma olhada aqui Olha isso, pra vocês verem Olha isso Foi quando eu gravei aqui Foi jogado Nesse pó branco aí Um espelho Pra fazer marcas aqui de entidade Havia bolinhas aqui nesse local Cara Tiveram muitas manifestações fortes Mas que foi aqui em que eu vi Eu tô inteiro arrepiado pessoal Eu tô inteiro arrepiado Da outra vez ainda Nossa, minha nossa Cara, eu fico inteiro arrepiado Existe algo aqui que está próximo de mim É que eu vi lá fora Quem é vós? O que faz aqui nesse local? O porquê da vossa permanência aqui? Cara, que horrível passar aqui Tem muitos buracos Tem muitos buracos Olha um poço aqui Isso aqui é um poço Olha lá, olha isso Olha só Você é louco, cara Que perigo Ai, minha nossa Cara, que obscuro Eu peço licença aqui do local Cara, e continua da mesma forma Da última vez Opa Cara, olha isso Igualzinho De quando eu gravava aqui, pessoal Cara, é impressionante, cara É impressionante Opa Sauconismo e bruxaria Pecunhando o passado De lamentação Corpo fechado Possessões Apoderam se desligar A coragem ultrapassando O músculo de alvo E a que me diga Face a face Olhos nos olhos Sem momento Para respirar Exorcismos Paralelos O que me diga O que me diga A coragem ultrapassando E a coragem ultrapassando O músculo de alvo O músculo de alvo E a que me diga Face a face Olhos nos olhos Sem momento para respirar Exorcismos paralelos Uma voz Chamando vida Baixo Raço Negócio Sentido De vejo De este lugar Santos E pecadores Um, dois, passageiros Você pega Se tropa Se lesia Se só Exalti Encarna Moro Sobrenatural Moro Sobrenatural